Hoje de manhã meu telefone Resolveu me dar sinal de vida Me despertou, tocou, tocou e eu atendi Ouvi uma voz que sempre foi tão pretendida Eu ouvi de novo a sua voz Pelo menos se lembrou de mim Quanta alegria, próprio Senhor Por favor me faça sempre assim Me telefone mais Eu preciso matar minha saudade Me telefone quantas vezes for possível A sua voz sempre me traz felicidade Você me chamou de meu amigo Mesmo assim valeu, gostei demais Se não existe mais amor que seja assim Sua amizade, pode crer, é bom demais Seja como for, não me esqueça Mesmo o telefone me agrada Basta uma palavra cada vez Por favor repita essa chamada Me telefone mais Me telefone mais Eu preciso matar minha saudade Me telefone quantas vezes for possível A sua voz sempre me agrada A sua voz sempre me traz felicidade Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado, gente